Pode entregar para a senhora, então a gente passa aqui, para a gente mais depois, pode ser? Olha, a Nubia, jogador de barra, tem que agradecer. Isso, a Nubia, isso. Serviço de utilidade. Boa noite, foi feito pela Caponte, Amanda. Valeu, Amanda. É um prazer nós estar aqui, nós somos amadores, nós temos treinadores, a gente trabalha em dois lugares. Tudo que a gente faz é com patrocinador, camiseta, uniforme, a prefeitura ajuda a gente. Nós não temos técnicos, a gente treina quando está, então para a gente é uma honra estar aqui. Segundo lugar, para a gente é a honra competindo com times que tem treinador. Segundo lugar é uma honra deles. Porque nós somos amadores, não temos técnico, a gente treina quando dá. Então valeu, para a gente é ser campeã aqui, beleza? Beleza. Beleza, querida, mas quer agradecer uma pessoa também que... Nós quero agradecer o Podlei Miller, nosso patrocinador do Fonda, que ajudou a gente a chegar até aqui hoje. Valeu, valeu. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Aqui, diretor do Esporte Gambira, Felipe Sane e treinador goleiro também, treinador goleiro. E o técnico, o David, parabéns. S.A.U. O Toledo, o prefeito está aí. Toledo, eu sabia que eu sou prequete. Agradecendo a todos os jogadores. Prefeito do Toledo, parabéns, parabéns. Vou pagar muito a 3, gente. A Rutiela, Rutiela. Campeão, campeão. 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 É igual a Alemanha, 7x1. 7x1, igual a Alemanha. Sai o técnico, o professor. Feliz. 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 Feliz.